Se tiver um golpe, vocês vão do cara, a gente vai, a gente, porque assim, nós somos os primeiros, não, outro dia a gente tava até brincando no MBL News, falando, falando como é que, qual que seria o time da pelada da cadeia do Bolsonaro, fala aí, posso falar uma coisa? Nando Moura, vocês, se tiver golpe, quer apostar quanto? Gente grande da esquerda fica solta, e a gente é preso, com certeza, com certeza, mano, Augusto Nunes ia ser diretor do presídio ainda, nossa, nossa, é, na época do PT, quer um refri? Pô, se tiver uma coquinha a zero aí, alguma coisa a zero, eu te agradeço, três, três, não, essa é sua, né? Para de tomar coca, mano, quem só toma coca zero? Cara, o Manu acaba de pedir pra ele, cara, mas eu não tomo nunca. Agora, você sabe uma coisa que dá raiva? A gente tá avisando, ó, tendência golpista, quer dar golpe, aparelhou isso, a gente vem avisando muita gente, e a imprensa desdenhou também do cara, muita gente, né, só é um idiota, Bolsonaro não é idiota como falam. Você acha que não? Ele é um imbecil, só que é o seguinte, ele é um imbecil resoluto, ele e a turma dele querem a mesma coisa sempre, o tempo todo, e batem sempre na mesma tecla, eles estão tentando concentrar o poder, aparelhar as instituições especialmente, as que tem poder, ou seja, Polícia Federal, quem pode investigar, eles estão fazendo isso, eles não mudam uma vírgula nisso, eles vendem a mãe em todos os outros temas, mas nisso que é o centro deles, eles nunca vendem. Eu quero dizer o seguinte, eles vendem, eles acabaram com a agenda liberal? Acabaram. Eles vendem os outros temas na agenda de corrupção? Eles entregam, ou seja, pra esquerda, seja pro pessoal do STF, todas as pautas de campanha eles abandonam, agora, nomear o cara na PF ele nomeia, escolher quem é o PGR ele escolhe, todas as escolhas que beneficiam o projeto mais óbvio dele, que é um projeto de concentração de poder, isso ele não cede. E cara, ele é um maluco, às vezes um idiota resoluto, é mais poderoso do que um bando de pessoas inteligentes que não sabem o que querem. Apáticas, é, e posso falar, até cobrando, esse é um dos problemas dos representantes do que a gente chama de terceira via. Estão atrasados, cara. Os nossos caras estão atrasados. Cadê os caras na trincheira com a gente? A gente tá aqui no podcast hoje, segunda-feira à noite, acusando o golpe do Bolsonaro, falando o que vai acontecer. Vamos lá, Ciro, Dória, cadê ele? Tendo que falar com o Vilela. É, olha que absurdo. Mas aí, Dória, Ciro, quem mais? O que que eles, qual é a posição deles? Cara, o, o, eu vi, eu vi anteontem a entrevista do Eduardo Leite, não é hora, não é hora da gente acirrar os ânimos com uma...